Música Salve meus queridos aventureiros do Youtube! Tudo bem com vocês? E aí rapaziada? Bem-vindos a uma nova aventura do Vivendo Mundo Afora. Hoje a gente está decidindo ainda se a gente vai ficar aqui e ingerir ou não. A gente vai lá conhecer agora um pouco mais da Dunas do Sol. Eu acho que esse é o nome do lugar. Dunas do Pôr do Sol, eu acho. Eu acho, eu estou só chutando também. E aí galera? Tudo bem? A gente vai chegar lá então porque o que acontece? A gente vai dar um giro lá também no centrinho da cidade aqui para a gente conhecer um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais da vila, porque abaixinha a gente está decidindo se a gente toca ou não. A gente descobriu que na verdade é aqui em Jericoacoara, aquelas fotos que quando você acessar o Google e escrever Jericoacoara, você vai ver um monte de foto de gente sentada, aquela fotinha clichê sentada na beira da praia, a gente achou que fosse um bar na beira da praia. Aquelas redes dentro da água e tal. Mas não é galera, não tem nada a ver com a rede. É, é uma lagoa que tem pra lá, 30 quilômetros de Jericoacoara, que tem exatamente esse ponto, que é uma lagoa. Mas tem as redes. Tem as redes, mas onde é que a gente já passou que a gente tinha uma lagoa como essa, só que não tinha as redes que eu estou falando? Arituba. Arituba, a gente passou pela lagoa de Arituba, que era uma lagoa de arido doce, a gente falou, judeu, que delícia, é uma lagoa de água transparente, água docinha. É a mesma coisa lá, só que tem as redes lá. Então a gente vai lá para conhecer, mas vamos dar uma voltinha aqui em Jericoacoara, antes da gente ir embora. Vem com a gente. E aí E aí E aí E aí E aí Bom, aventureiros, eu e a Baixinha, então estamos andando aqui pela porta. Praia de Jeri, mostrando para vocês. A gente passou pelo centrinho ali, o centro, apesar de ser calmo, eu não sei se hoje também é porque é sexta-feira, mas tem bastante volume de carros passando. Bastante caminhonete, aquelas caminhonete arara, tipo, carregando as pessoas, é, porque é proibido o transporte do carro rodar aqui dentro de Jericoacoara, mas essa arara, esse transporte, na verdade, coletivo, que traz as pessoas até aqui, é liberado, então tem bastante gente. Tem que ficar alerta andando na rua. E aqui a gente era como um dia, a gente achava, na verdade, que aquelas fotos que vinham na internet eram praia, mas essa aqui é a praia de Jeri, tá claro. É muito bonita a praia, sejamos justos, ela é linda, só que aquelas fotinhos da rede que a gente costuma ver não é aqui. A gente tá indo lá pras dunas, galera, lá pro lado de lá, ó. Bora lá, vem com a gente. A gente tá indo lá pras dunas, galera, lá pro lado de lá. É isso, então, aventureiros. Não, cai baixinho. Na verdade, a gente chegou aqui, então, na duna do pôr do sol, aqui em Jeri. Cara, o cenário é muito lindo aqui, porque, tipo, a água aqui na frente é uma água azul, azul esverdeada, vamos dizer assim, transparente, que a gente vai descer agora, já daqui a pouquinho, pra tomar um banho de mar. Pra cá, dunas, dunas, dunas. Exatamente, lá tem um parque, assim, bem maneiro, e aqui, tipo, o legal disso é mais ou menos isso, né, baixinho? É uma duna gigante, cai na areia. Cai na areia, cai na areia. Uma faixinha, acho que se duvidar, na maré alta, deve bater na duna. Exatamente isso. Então, forma um cenário muito bacana. Agora, é hora daquele voo, sapeca, pra mostrar pra vocês a duna em foco. Certo, baixinho? Depois o mergulho. Depois o mergulho. Mas o problema aqui é que a gente tá só com o Mavic, e tá ventando. Vamos ver como é que o Mavic vai responder agora a este voo venta-noso. Eu vou subir em cima da canga, se a canga ficar parada. Se tu ficar segurando a canga. Ou bota os chinelos. Boa, vamos lá. Bom, a missão de levantar o Mavic do chão ali, botando uma canga, foi abortada, porque tava muita areia. Pra pegar a areia aqui, vai ser dois palitos. Vou levantar da minha mão, e quem vai levantar é a baixinha, então. Esse é o ponto e risco dele. Eu nada a ver com isso. Vem atrás de mim aqui, baixinha, lembra sempre? Liga o controle. Liga. Força pra cima. Não, vai devagarinho, pode ir botando, vai. Diferente um pouco do Phantom, parece que a linha do Mavic é uma linha mais tranquila de pilotar. Então, deu pra levantar tranquilo, vocês viram? Até a baixinha que levantou. Vamos embora, vamos mostrar pra vocês a duna agora. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.